E estamos de volta, estamos de volta, eu sou o Rock Gamer e estamos aqui continuando com a série de Osiris A New Dawn. A gente está no segundo dia, praticamente, não sei se tem uma contagem de dia aqui, mas estamos no segundo dia. O meu droide está preso e eu preciso soltar esse droide. Você está acompanhando aqui a série nova que a gente começou há pouco tempo. Patrulhar e reparar. Patrulhar e minerar. Vai para lá. E aí, você pode acompanhar e se inscrever aqui no canal para acompanhar a série. E hoje a gente vai continuar a construção do habitat. A gente precisa tornar ele viável. E tem um monte de construções legais que a gente precisa fazer aqui. Para que ele se torne um lugar fantástico de se morar. É isso que a gente vai fazer hoje. A primeira coisa que você vai fazer é o seguinte. Se você não assistiu e não conhece Osiris A New Dawn, veja o primeiro vídeo que é importante. Ele mostra como a gente construiu essas coisas básicas aqui. Construções básicas para começar o jogo. Essa construção é essa daqui, a estrutura habitat. Mas ela não funciona se você não tiver o airlock. Então, você tem que construir esse airlock. E para construir o airlock está faltando alumínio. Então, eu vou dar uma corridinha e vou pegar o alumínio lá. Beleza, já estou com o alumínio. Agora a gente vem aqui. Utilites, na verdade estruturas, airlock. Você vai precisar de aço, vidro que a gente já fez no vídeo passado, alumínio e cobre. Pegou aqui, ele encaixa nessa parte da frente. E aí, como você já escolheu a frente, você não consegue colocar em outro lugar. Então, plugou ali, aperta o F. Aperta mais uma vez o F. Ele vai fazer e vai baixar uma rampa na frente. Beleza, construiu e baixou a rampa. Como eu fiz ele alto, ele vai acabar ficando meio... Meio bosta, mas entra. Beleza. Aqui dentro, ele está sem... Isso aqui não é vidro. Na verdade, ele está um buraco. Você tem que construir coisas. Você tem que usar essa ferramenta, se não me engano, essa multitool aqui. Que é a 5. Aí, faltando ferro. Beleza. Vamos pegar ferro. E assim é o jogo, cara. É basicamente o jogo de Gathering. Que é juntar recursos. Então, vamos minerar mais um pouco de alumínio aqui. Que é importantíssimo. Alumínio para o que a gente vai fazer. Torcer para não aparecer uns bichos loucos aí. Que com certeza vai aparecer. Com essa mineração, eu acabo... Ó, já escutei os bichinhos chegando aí. Cadê você? Para uma parte alta que eu enxergo ele. Estou te ouvindo, cara. Ah! Enquanto vem só um, é fácil. Se você acertar bem na fuça dele... Fica fácil de matar. Eu acho que eu matei ele. Ou ele fugiu. Cara, eu não sei. Só sei que essa pedra no topo lá está me prejudicando. Tá. Vamos pegar aqui o alumínio. Eu preciso de ferro. Preciso de muito alumínio e cobre ferro. Já estou escutando os bichos de novo. Ai, ai, ai. Sacanagem. Use com sabedoria o seu hover. Porque ele é importantíssimo. Vem cá, bichão. Foi embora ou não? Daqui a pouco ele volta. Lazarenta. Tá. Voltando aqui. Tá vendo que está ficando ruim a noite? Você pode usar o L. Que ele vai ligar esse farol aqui. Esse farolete que vai te ajudar bastante. Base metal. Aqui deve ter um pouco de ferro. Beleza. O que eu fiz foi minerar um pouco de metal. Porque eu estava com... Eu estava sem ferro. E ai eu falei. Ah, vou minerar um pouco para poder continuar a construção. Eu vou aproveitar. Já que eu tenho aquilo ali, ó. Que fez um respawn. Também aconteceu um problema de... O jogo deu uma bugada. E ai ele parou de aparecer na esquerda em cima. As estatísticas da localização, etc. Então eu saí do jogo e entrei de novo. E quando eu fiz esse... Esse spawn aí. Ele... Ai. Caralho. Desculpe. Que jogo... Jogo triste, cara. Quando eu fiz o negócio, ele... Ele apareceu de novo o plutônio. Subi aqui. Os bichos acho que não pegam tanto. Até pega, mas deve sofrer um pouco mais. Aí devo ser desgraçado. Aí devo ser desgraçado. O bicho sumiu. Enfim. Aproveitando o plutônio aqui. Será que eu consigo tirar o plutônio aqui também? Não. Beleza. Mele proficiency. Jóia. O problema é que eu estou incubado. Eu estou com um peso mais do que eu posso carregar. E ele fica lento. Então vamos lá gastar esse metal para poder construir o nosso habitat. O habitat ele precisa de muito alumínio e cobre. Talvez falte até cobre. Mas beleza. Vamos construir. Para fazer o negócio a gente vai precisar daquela ferramenta que eu mostrei antes. Que é essa daqui. Entrando aqui. Você vai apontar para um lugar. E aí segura o botão de ação. Uma vez. Outra vez. Ele vai começar a colocar chapas. Eu acho que seria bem mais inteligente do jogo. Se ao invés de você ter que ficar fazendo chapa por chapa. Você pudesse fazer uma vez só. Cobra o valor inteiro bem maior. Mas na construção já constrói inteiro. Fazer o que? Eu não estou fazendo o jogo. Estou só jogando ele. Essa parte eu achei meio... Mas tudo bem. Você não chega em outro planeta com um habitat pronto. Você chega e ele tem que construir lá. Basicamente isso é exploração espacial. Estou gastando ferro e alumínio. O que é bom. Porque eu não estou gastando cobre aqui. Até achei que ia cobre. Mas não vai não. Joia. Tá quase. O problema é que isso aqui é metade da coisa. Eu tenho essa outra metade para fazer aqui. Legal. Já está quase tudo feito. Falta só aqui em cima. Aqui. Aqui mais duas chapas e eu acabo. Eu dei uma puladinha no vídeo aí para não ficar tão chato. Ah, chapa grande vai dois alumínio. Dessa em cima aqui na esquerda. Legal. E agora... Essa aqui. Quando você faz isso ele pressuriza o lugar. E aí ele passa a funcionar... Com segurança. Oxigênio de fogo. Legal. Está oxigenado. Então ele se torna mais um ponto de... De... Entrada. Onde você pode obter oxigênio caso a tua traje estiver furada. Aqui é a parte principal. Abre aí. Aqui eu tenho que... Nossa, tem que despressurizar para poder entrar. Aqui é o mesmo problema, cara. Que... Está feito ali. Mas você tem que construir cada parede aqui. Mais o domo ainda. Então vamos lá. O que que vai aqui? Preciso de rubber? Não. Normal wall. Coupler. Como é que eu faço isso? Window é do... Ah, posso fazer uma janela ali. Como é que eu escolho a do lado? Ah, legal. Na rodinha do mouse aqui você troca. Essa aqui pode ser uma janela, por exemplo. Uma... Então eu quero fazer uma com janela. Para cá. Para a gente ver. Coupler. O que que é um coupler? Rubber vem daquelas árvores ali, ó. No fundo. Então já vou buscar um rubber para a gente ver o que é. Pegar essa aqui com janela. Um glass. Beleza. Uma outra com janela. Vamos colocar se uma tem ali. Talvez aqui. Para a gente ver ao longe. Show. Aqui vamos fazer o que que é. Heavy duty coupler for expanding open. Ataque their structures including airlocks. Expanding open. Pouca arma prover suporte para conservar a base furniture. Ah, eu tenho que fazer algumas normais para poder colocar os móveis. Então vai ser essa aqui mesmo. Beleza. Aqui perto da porta sempre é legal colocar essas dos móveis. Móveis que eu digo é... São as bancadas de construção. Faz aqui outra. Antes de eu fechar tudo aqui, ó. Já fechei a maior parte do negócio. Eu vou vir aqui nas árvores e vou pegar o rubber, que é a casca da árvore. Com o martelinho você vem e bate na árvore aqui, ó. Proficiência em botânico. Tá. Peguei aqui. Tô ouvindo um barulhinho engraçado. Tá aí ele. O problema é que eu tô com sobrepeso de novo. Vem cá, droide. Me ajuda, cara. Subi. Ah, nossa senhora. Cadê os bichinhos agora? Cara, eu vou subir lá no meu habitat, porque não tem aquela chaminé ali pra me atrapalhar. Aqui. Ai, caramba. Não era pra ter caído. Tá aqui. Cadê? Cadê você? Se eu tivesse no chão agora eu tava realmente... Ué? Sumiu? Sei lá. Esses são os bugs do jogo que ainda falta resolver. Mas tudo bem. Deixa eu ver o que eu consigo fazer com esses tree bark, né? Que é o pedaço da árvore. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu posso fazer aqui. Barril. Beacon. Isso aqui é legal. Solar panel. Pra pegar a luz. Dragon tooth. Ah. Steel. Qual a diferença desse aço pra esse aço? Ah, eu faço um barril. Pipe. Shell. Ah, aqui que eu faço a... Faço os magazine pra poder tirar, ó. Titânio. Tuxitênio. E diamante. Uh. Diamante. Rounds. Grilled. Ah. Aqui, ó. Também eu faço a comida, ó. Alien meat. Eu tenho essa aqui, ó. Consumível. O que que eu posso usar aqui? Zero de um. Zero de um. Zero de um. Ai, ai, ai. Vamos lá. Isso aí, quando cai esse... Esses meteoros aí, você pode... Deixa esse aqui, 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 aqui. Daqui a pouco eu volto. Vamos lá ver se a gente acha o... Vai. O resultado que caiu do meteoro. Você consegue pegar alguns... Às vezes, você consegue pegar alguns... Itens que são mais raros. Aqui é um problema, cara. Aqui tem aquele cara gigantão voador. Esse ali mesmo. Hehehe. Ah! Ai, sai, bichão. Sai, bichão. Cara, que cagaço. Monstrão desse. Tá. Onde que tá... Aquele negócio que caiu. Aqui eu tenho magnésio. Vou pegar magnésio, que eu tenho pouco. Beleza, beleza. Lá tem um satélite, que caiu. Esse satélite é legal, porque ele tem que dar fios. É... Wired, né. Nossa, agora que eu tô vendo o esqueletão ali, ó. Tá vendo aquele esqueleto ali, ó. Gigantesco, de um outro monstro daquele. Que louco. Isso aqui com o martelinho, ó. Você pega fio. Wired. E vem a tempestade. Ah, aqui, ó. Isso aqui é o que caiu do céu, ó. Ferro. Ferro. Diamante. Esse... Arzunium. Não! Sumiu. Sumiu na minha frente. Eu não acredito. Não acredito. Lazareto. Aquele troço, ele só vem do céu. Se eu não me engano. Você só encontra ele no... Em meteoro, assim. Que nem esse. Que eu acabei de perder. Cara, tava na minha frente. Eu fui pegar e ele sumiu. Não acredito nisso. Provavelmente é uma coisa bem importante. Magnésio, magnésio. Essa música crescente aqui, cara. Não pode ser coisa boa. Tem que esperar cair o próximo. Eu tô ouvindo uma música, tipo... Eu não acredito que seja uma coisa boa, na verdade. Vou vazar daqui. Beleza. Voltei pra base. Peguei um pouco mais de magnésio. Eu tô vendo que tá... Tá com temperatura alta. O oxigênio pouco. Mas beleza. Tô... Tô a salvo, praticamente. Vou jogar esse magnésio de volta aqui. Ferro. Alumínio. Bateria? Como é que eu tenho bateria? Tava vendo aqui, ó. Leather. Leather é couro. Barracks. Biodome. Screment Collector. Wall Corner. Isso aqui é coisa pra colocar dentro daquele habitat lá. Landmine. Móveis. Estruturas. Bem louco. Hallway. Eu vou deixar... Eu vou construir normal. As paredes. Tá. Eu vou construir coisa normal. Parede normal. Depois, se precisar, eu derrubo uma parede normal. Pra... Pra colocar... Pra colocar... Coisas que for necessárias. Vou pegar o magnésio. Ferro. Mais ferro. Pobre. O vidro. Tá no final. Aço. Alumínio. Beleza. Vou tentar terminar o nosso... Nosso habitat ali. Show. Aqui. É o seis. Não. É o sete então. É o cinco. Fazer uma parede normal. Só pra poder fechar de uma vez. Beleza. Fechou. Mais um aqui. E pior é que vai ficar faltando teto. Sabe... Ah, ele fez o teto sozinho. Uhul. Tá aí, ó. Como mágica. Chove lá fora. E eu estou aqui dentro. Tá. Vamos construir outra coisa aqui. Eu sei que eu preciso fazer... Corner Furniture Chemistry. Essa Chemistry Table é importantíssima. Então é aço que eu tenho e glass. Preciso de... Dez. É isso? Eu tenho... É, preciso de dez. Então eu preciso de vidro. Vou ter que ir lá fora. Pegar vidro. Vou pegar a minha pá. Minha Shovel. Essa negócio é importante pra poder fazer... Ele tá pegando. Um de cinquenta. Não tá pegando nada. Ele precisa de... Daquele Chemistry pra poder fazer plástico. Vou pegar bastante disso aqui. Beleza. Então eu peguei quarenta aqui, ó. Quarenta de cinquenta. E vamos fazer vinte vidros... Pra a gente gastar dez lá. E sobrar pelo menos dez pra... Outras coisas, né. Eita! Onde? Porra, de novo naquela cratera? Cratera? Não vou lá agora, não. Tá, subiu aqui. Vamos fazer o nosso vidro. Dezoito, dezesseis. Beleza. Vamos voltar pro... Ó, as luzes são boas, né. Oxigênio. Ah, coisa chique. Tá. Tem uma luz aqui, né. Vamos fazer então a nossa mesa de... De química. Puta, que burro. Meu Deus do céu. Eu esqueci de pegar, ó. Ai, ai, ai. Já falava minha mãe que ainda tem cabeça e tem perna. Aqui, ó. Invento e tem que pegar isso aqui. Se eu não pegar ele fica... No forno. Beleza. Voltamos. Aqui em furniture. Aqui, saindo. Pra esquerda. Nossa mesa de química. Ok. O que que ela nos fornece? Medkit. Rubber. Ah, olha aqui, ó. Aquele rubber que ele falou pra fazer a parede, pra construção. Eu preciso de hidrogênio, clorofilo e carbono. E plástico. Hidrogênio e carbono. Pra fazer isso aqui, pra pegar o hidrogênio, você tem que fazer um barril lá fora e sair e catar esse hidrogênio. Solo. Natural. Ah, isso queria ser pra plantio, né? Waste human. Waste é... É restos. É tipo lixo humano. Que é cocô. Cocô e areia, ele faz o solo fértil. Entendi. Glass container. Para água. Com água. Blitz. Parece que serve, ó. Tree Berk. Weak compound, create to give a small boost of stamina. Ah, legal. Show. Muito legal. Bom, deixa eu ver o que mais dá pra gente fazer aqui. Furniture. Needs ability to greenhouse construction. Fabricator. Eu preciso de plástico. E pra plástico eu preciso do hidrogênio. Aqui começa a ficar mais complicado. Colocada. Rubber. Circuito. Storage locker. Eu preciso de rubber. É, não vai ter jeito. Lítio. Shower. Hum, que legal, cara. Baterias. Então, o que a gente vai fazer é isso aqui, ó. Fabricator. Nós precisamos de plástico. Greenhouse construction. Vamos distribuir nossas habilidades aqui na Skiweb, ó. Eu tô aqui. Spaceflight Technology. Ground Vehicles. Mechanical Engineering. Ciência do Computador. Aqui, Melee Weaponry. Combate. Light. Vamos lá. Craft. Ammunition. Defense Walls. Ground Defense. Explosive Traps. Acho que é essa daqui, ó. Preciso habilitar. Essa. Eu tenho dois pontos e ele precisa de dois de ciência. Ah, falta um de ciência aqui pra poder habilitar. Pra daí habilitar esse. Entendi. Aqui. 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 Quatro de ciência. Também não posso. E aqui são um de combate. Eu tenho. Increase Light Weapon. Um combate. Eu vou colocar esse também. Heavy Weapon. Três combates. Craft Ammunition. Para armas. Beleza. Não vou gastar esses não. Eu preciso então de... De tecnologia de engenheiro. E como é que eu faço engenharia? Pra construir coisas. Beleza. Passou o dia. Ó. Fez o respawn de novo. Vou pegar esse aqui. Já que não tem muito de... Muito... Plutônio por perto. Toda vez que aparecer esse plutônio aqui. Vou pegar ele. Vai com o bichinho pesado. E toda vez que eu pego ele. Vem mais aqueles monstrinhos lá. De me matar. Beleza. Aí, ó. Ah! Te enganei dessa vez, né? Safada. Não. Ele me... Ele me enganou. Ai. Cadê? 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 Sobe aqui. Toda vez que eu venho pegar o plutônio. Vem esse desgraçado aqui me incomodar. Vou ter que usar arma 2 aqui, ó. Cadê? Cadê você? Porra, tem mais que um. Ah, caracolhos. Ah, caracolhos. Como é que eu... Cadê as minhas coisas? Estão lá no fundo. Putz. Vou tentar correr. Vem aí, bichão. Ah, voa. Overfuel. Cara, corre, 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 corre. Você entra aqui, ele não me pega mais. O problema é entrar, né, cara? Tchau, bichão. Tô fora. Tô fora. Na verdade, ali eu posso até brigar com ele, porque aqui ele não... Vamos ligar a luz aqui. Ah, tô com um buraco no traje. Vem agora. Vem agora. Viu por que a gente tem que fazer esse troço alto? Morreu. Tá. Vamos desovar ali as coisas. Eu quero ver se eu consigo fazer um assado aqui. Eu vi que dá pra fazer um assado. Zero de um, zero de um, zero de um. Um de um. Show. Tem um assado aqui. Eu posso comer isso aqui? Health bônus 10. Health suite, quero ver ali. Eite. Ah, ele... Ele arrumou esse último aqui, ó. Então se eu comer a carne dele... Ele ajuda. Hunger. Ah, eu tenho fome também. Olha só. Drink water and eat food to maintain the thirst and hunger levels. Pressão, temperatura... E aqui é a integridade do... Do traje. Então é isso mesmo. Eu tenho que tomar água, cara. Parece que serve essa água. Tá aqui em cima. Drink. Ó, encheu. Legal. Bom, senhoras e senhores. Por hoje era isso que eu tinha pra apresentar. Espero que vocês tenham se divertido. A gente montou aqui o nosso... O nosso dome. O nosso habitat. Que era o plano. E a gente ainda conseguiu pegar algumas coisas extras. Pra... Pra continuar a nossa construção. O plano no próximo vídeo é construir alguns barris. E ir atrás de hidrogênio. Esse hidrogênio é um pouco mais longe. Vamos salvar aqui. E é isso aí. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu!